Eu acho que é uma mudança que é fundamental para o país e para a empresa também. Então a empresa já se manifestou a favor e obviamente mantemos a nossa posição e achamos que o quanto antes isso for feito melhor será porque vai proporcionar melhores condições de competição nos próximos leilões.